E aí galera da Forfeit Club, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Você que já assistiu o vídeo anterior já sabe do que se trata. E você que caiu nesse vídeo, por recomendação, alguém compartilhou, ou você que é fã do canal e tá sempre assistindo. Hoje eu estou com o Gleison, esse atleta old school, que tem uma carreira fenomenal. São 46, Gleison? Fazer 46. 46 anos. Então assim, é muito tempo trilhando o caminho do bodybuilding. Não é à toa que ele tem essa massa, essa maturidade. E hoje é isso mesmo que você tá lendo nesse título. É o maior e o melhor braço do Brasil. Olha esse braço, meu. Olha o pico que dá no bagulho. Zé louco. Não tem como, velho. Ele é diferente, né? É ou não é, bofe? É. Esse não é diferenciado? Demais. Que isso? Igual esse? Não tem. Que isso? Obrigado, gente. Então é isso, a gente tá fazendo, vamos começar agora, a gente já treinou. Por isso que eu falei, você que já assistiu, a gente já treinou dorsal. Tem um treino completo, que o Gleison passou umas dicas pra eu melhorar. Eu chamo um treino forte. Já tamo cansado, mas o braço sempre tem um gás, né? Com certeza. Então vamos puxar. O músculo mudou. E como é um braço diferenciado, eu só tenho que aprender aqui também. O que eu vou fazer pra melhorar mais ainda? Minha abraçaria. É isso. Bora. Quanto você tem de braço? De medida. Nossa, quinta. Quase, cinquentinha, né? Cinquentinha. Não, pode ser passando fita. Não, já tem muito. Ah, então. Mas que é isso? É que na verdade, a galera vai falar. O maior do Brasil. O maior, né? Por quê? Lógico que tem pessoas que são maiores, que tem mais volume, que podem ter uma medida maior que a do Gleison. Mas em proporção. Mas em proporção estética. Por isso que a gente fala o melhor, maior é melhor. Porque é o maior de conjunto. Até, por exemplo, o meu braço deve ter essa medida. Só que se eu colocar do lado, ele vai sumir. Porque aqui tem uma qualidade, uma maturidade, uma definição impressionante. Parece que é o dobro. É. Entende? Você vê um físico, às vezes, 20 quilos mais leve, maior. É isso. Né? Você vê de longe, principalmente, um físico de 70 quilos bem trabalhado. E um de 90, com a qualidade não tão boa. De longe, o de 70 vai parecer maior. Exato. Então, só pra pontuar, antes que falem que a internet é foda. Mas meus seguidores sabem que eu sempre mando a real aqui. E a gente se diverte, troca ideia e brisa. E olha isso. Bora, monstro. Vamos. Bom demais, véi. Vamos. Bom demais, vamos. Você é louco, véi. Essa pegada é muito aberta. Essa pegada, é isso que eu ia te falar. Ela é ruim. É ruim. Mas por ser ruim, é bom, certo? É, estimula diferente. Estimula diferente. Eu... Mais pesado, fechado aqui. Porque aqui já me dá um leve desconforto no punho. E eu tenho esse desconforto que eu dei aula nessa pandemia, só com uma barra e altera. Então, sempre fazia o mesmo movimento. Aí eu tive que pegar a barra pra colocar nas costas. E machucou. E machucou. Mas tá dando pra levar bem. Mas aí, mesmo assim, você prefere ainda manter essa pegada? Prefiro. Na verdade, eu faço essa pra pegar a parte de dentro do âmbito. Entendi. E é isso que eu ia me perguntar. Qual é a diferença? Se eu pegar aqui, ou se eu pegar aqui? Você pegando mais fechado, você estimula mais a parte de fora do bíceps. Tá. O bíceps é dividido, né? Sim. Por isso chama... Galera não entende isso, porque eles nunca viram. Eles nunca viram. Essa divisão. Hoje, vamos explicar a anatomia, pessoal. Olha aqui. Ele tá inchado. Bíceps, um, corte, dois. São dois músculos juntos, né? Você pega mais fechado, a parte de fora é mais aberta, a parte de dentro. Bem, boa. E no meio, o trabalho é igual. Essa partidinha dentro é importante. Boa. 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 Bora! Duas, vem! Bora! Bora! Ela dá um pico! Essa maquininha é chata! Porque quando você chega aqui ela fica muito pesada! Tchau, tchau! Até mais! Tchau! Música Eu já que precisa tirar o carro Eu ia parar atrás de você hoje Só que algo me disse que você ia sair antes que eu Bolado demais! Nossa! Isso aqui não tá nem pro cheiro Não é! Que isso! Ó! Não dá nem pra empurrar aqui Mas eu treinei ontem Tá dolorido! Música Vambora! Vambora! É isso! Eu não tenho tempo ruim não, mano! Eu tô igual menino É bom! Eu só treino com... Mas é isso! E eu só treino com os doidos, velho! Por isso que eu gosto! Por isso que eu tô evoluindo, velho! Exatamente! Mano, todo mundo que eu treino o bagulho é... Não! Vamos fazer mais um! Fazer aquele lá! Fazer uns... Vamos! Bora! Tô pronto! Ó! Que beleza! Que isso, velho! Nossa! Eu sinto demais a ponta do bíceps aqui, velho! Você sente? Aqui, ó! Aqui, ó! Olha! Filma o rosto do Gleice! Ele é olhando assim de caralho! Na felicidade! Eu sou foda! Puta! Bíceps bonito! Puta! Eu sou foda pra caralho! Para, viado! Cada repetição é uma caralho! Eu sou foda! Esse bíceps... Tô com vontade de dar uma mordida! Daqui a pouco ele dá um beijinho aqui, ó! Olha! Mano! Que isso! Pera, meu! Ele já tá travado! E eu tô mandando via nele! É isso! Não! Porque é o treino de... Realmente! Uma coisa é, galera! Um dia, eu e o Gleison, a gente vai pegar um... Na verdade, o que a gente queria era pegar um treino só de braços! Tríceps e tríceps! A gente vai fazendo! Vamos! Combinado! Combinado! Claro! Só que como o meu ponto fraco é dorsal, e hoje era um dia de dorsal, a gente aproveitou fazer junto e tudo bem! E o meu também! Mas... Eu quero um dia só pegar bíceps! É diferente! É diferente! Aqui a gente vai dar um estímulo muito importante! Mas realmente ele já vem mais fadigado! Não tem como! Esse vídeo no canal! E o que você quer ir deixar o termino agora? É diferente! Vamos! E o que você gosta é de... Eu vou deixar o tempo todo! Que é uma coisa importante! Ele não vai ficar bem! Ele não vai ficar bem! Você pode ser como! É diferente! É diferente! Eu posso deixar o tempo todo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa pose você gosta, né? Gosto Mais um escoço Muito foda Bora, face simultâneo, né? É Não, 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 não Morilo, o que você acha desse bíceps aqui, ó? Acho que ele é muito bom Mano, o pico do bíceps dele, olha isso Que absurdo, velho Quando tá sequinho mesmo, aí fica impressionante Aqui tem muita água, tem gordura ainda pra tirar Ele afunda bastante os cortes, saca? Mas é absurdo O pico dele é muito bonito Sim, muito desenvolvimento, muito alongamento, muita contração É o que eu até brinquei com a galera Eles tão aprendendo nesse vídeo Que o bíceps é dividido em dois É Porque ele nunca, a galera, vê essa divisão aqui Dá pra ver claramente É, claramente Anatomia Estudando anatomia na prática Que isso Da hora Muito bom O braquial ainda É O bíceps é mais desenvolvido no seu braquial Isso aqui, né? Quando eu entrei pra academia Eu peguei na Ross Scott Muita Ross Scott Já pularam Ele pulou E o pessoal já gritou Falou, ó Vem cá mestre Chamou o dono da academia Ao braço desse baixinho O bíceps já tinha acetal a sair O primeiro músculo a despontar foi o bíceps É mesmo? Muito legal Foda Começaram a me chamar de rambinho na academia Rambinho Que que é a plusa do meu irmão do exército? Aí virei o rambinho Olha que da hora Que que é isso? Valeu Obrigadão Muito foda Bom E deixa a dica final Pra você entender A molecada assiste muito E vai virar fã desse De seu braço Que legal Tão rara Vira referência pra galera Legal Então deixa agora no final O ensinamento Algo que a molecada pode fazer O cara vai olhar e falar Caralho, Renan Esse cara é foda Mas e aí Como que eu chego nesse bíceps? Então o que que você Deixa de uma recomendação assim Fundamental É Pra quem quer ter um desenvolvimento Bom Na abraçaria Ó Gente É o seguinte Todos os músculos A gente tem que prestar atenção No movimento Pra gente jogar a força Só no músculo trabalhado Né? Isolar o músculo E o bíceps É o músculo Que outros músculos Participam muito facilmente Se você não der atenção Uma rosca direta Né? Né? Uma rosca alternada De repente Balançar mais do que necessário Então a dica que eu dou É o seguinte Tenta isolar o máximo O grupo muscular Que é o bíceps E deixa fazer Só ele fazer a força Tá? Não divide a força Com outros grupos musculares Antes de aumentar a carga Depois você vai dificultando Tem que ser difícil É Fácil não adianta Mas primeiro Uma boa execução Tá? E não precisam fazer mais do que Doze séries Para o bíceps Entre dez Doze séries É um músculo pequeno É um músculo pequeno Então assim Basicamente é isso Tá? Não sufoque o músculo Mas também não dê muita liberdade a ele É isso Beleza? Tem que ter um equilíbrio Tem que ter um equilíbrio Se inscreve no canal Deixa aquele like monstro Comenta o que você achou desse vídeo Foda E até a próxima Tamo junto Valeu gente Bolado demais Curtiu? Tamo junto Aí eu passando Tava com a camisa assim Aí meu filho falou assim Pai Tem um neidão ali dentro do carro Grandão olhando o seu braço Eu falei É mesmo? E que a gente tava parado assim Na fila né E o carro parou Aí quando eu olhei Eu fui rir de pé Aí ele ficou olhando Ficou olhando meu braço Aí você falou aí Phil Você chamou ele? Não Eu vi que era ele O carro já saiu fora Mas ele tava Ele fragou O neguinho vendo essa inserção aqui Sim Perto aqui do cotovelo Alto assim já É Então o neguinho sabe que o braço aí É pra ir trabalhar Com certeza Não O cara de camiseta aqui Ele veio aqui já É Ficou olhoso Fio demoral Ó Topo demais Obrigado irmão Que isso obrigado a você Foi foda Aí já ganhei a viagem Nossa gostoso né Mano igualzinho a W velho Lembra Agora pode tomar Aí ó Agora pode tomar o leitinho de minha pica Ele achou Sai porra Vai fazer o pós treino dos deuses hein Vai dar pro baby Pra se essa Pra se Pra se Tenta E Tá Vai fazer Tenta 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 Tenta